Hoje eu tenho apenas 5 facas no meu inventário que juntas totalizam aí 54 mil dólares. Em abril desse ano eu decidi vender grande parte do meu inventário e deixar apenas aqueles itens que realmente são especiais e que eu sou extremamente apaixonado. Hoje eu tenho 5 facas, até um tempo atrás eu tinha mais de 20. As facas que eu tenho hoje são uma Butterfly Crimson Web Factory New, que no caso é a faca do Fallen. Faca aí avaliada em 4.800 dólares. Estou colocando o valor sentimental e histórico, apenas o preço de uma Butterfly Crimson Web Factory New comum. Tenho também uma M9 Bayonetta Doppler Safira, que no caso é a melhor do mundo, com o maior float do mundo, avaliada aí em 20 mil dólares. Uma Caramba de Safira Factory New com um corner perfeito, avaliada em 15 mil dólares. Uma Butterfly Safira de float 0.007 de 11.500 dólares. E uma Flip Safira de float 0.00 também, avaliada em 2.500 dólares. Na minha opinião, essas são as facas mais bonitas do jogo, tá nítido que eu sou apaixonado por faca Safira e que a faca do Fallen também significa muito pra mim. Porém, existem duas facas que ainda faltam no meu inventário. Assim que possível, eu acho que será muito em breve, eu farei de tudo para tê-las comigo. E com certeza serão facas extremamente raras, caras, que eu terei que desembolsar aí, pelo menos uns 10 mil dólares, para adicioná-las aí em minha coleção. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês, no CSGO.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachof1337. Rapaziada, vamos falar sobre essas duas faquinhas aí que eu estou extremamente ansioso para ter no meu inventário. E eu acho que elas podem chegar ao jogo ainda esse ano. Antes, rapidinho, eu quero pedir, caso você seja novo, se inscreva no canal. É muito importante para mim. Eu tenho o sonho de bater o número de inscritos. A sua inscrição faz toda a diferença. Então dá um clique. Se você já for inscrito, mano, convida algum amigo, um primo, não sei, mano. Chama alguém para fazer parte da família. Eu vou ficar muito, muito grato, estou falando de coração. Rapaziada, como ficou claro no começo do vídeo, eu sou apaixonado por faca safira. Eu tenho M9, Butterfly, Karambit e Flip. E aí você pode me perguntar, cachorro, por que você não tem Bowie, Adagas Sombrias, talvez, Baioneta? Não quero, não! Faz aquele... Eu não quero! E aí eu respondo para vocês que, mano, eu tenho faca safira para aqueles modelos de faca que eu gosto. Mas então, cachorro, por que você não tem Noma de Safira, uma Classic Safira ou uma Baioneta Safira, que são três facas que você elogia bastante, por que você não tem? A Baioneta não tem, eu não sei porquê. Eu, inclusive, estou interessado em uma porque eu gosto muito de Baioneta. Agora, rapaziada, Noma de Safira e Classic Safira simplesmente não existem. Bem, é importante lembrar que a skin Safira é basicamente um pattern raro da skin Doppler. O nome Safira nem existe no jogo. E esse pattern existe para todas as facas do CSGO, exceto Classic, Paracord, Survival, Skeleton e Nomad. A Classic foi lançada em outubro de 2019 na CS20 Case. E Paracord, Survival, Skeleton e Nomad foram lançadas em 19 de novembro também de 2019. Eu acho Skeleton uma das facas mais enjoativas que existem no CSGO. Não gosto muito de Paracord e também não gosto de Survival, gosto de Classic e Nomad. Ah, cachorro, mas é confirmado ou é só especulação que a MOB lançará Doppler para essas facas? E, consequentemente, teremos uma Safira. Mano, é confirmado. Porque esse tipo de coisa acontece. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A skin Gamma Doppler chegou ao jogo de forma oficial em junho de 2016. Apenas para M9, Karambit, Bayonetta, Flip e Gut. E por muito tempo, todos queriam ter uma Butterfly Gamma Doppler, uma Butterfly Emerald. E as pessoas acreditavam que ela nem seria lançada. Porém, em setembro do ano passado, ela chegou ao game. Ou seja, a MOB demorou 5 anos para lançar a skin Gamma Doppler. Não só para a Butterfly, como também para a Bowie, a Daga Sombrias, Falcon e Rustman. Ou seja, esse tipo de coisa é normal. E é o seguinte, embora a Classic tenha sido lançada em uma caixa diferente da Nomad, é comum depois a Valve juntar essas skins em uma caixa só. E é isso que ela fará, provavelmente. A Classic fará parte da mesma coleção da Nomad Skeleton Survival Paracord. E é bem provável que a próxima caixa do CSGO venha com essas facas com as skins Chroma. Quais são as skins Chroma? Damasko Steel, Doppler, Marble Fate, Tiger Tooth, Rust Coat e Ultra Violet. A última caixa lançada, a Require Case, trouxe luvas. Luvas da Operação Presa Quebrada. Então é bem provável que a próxima caixa já não traga luvas. E também, as facas da Operação Reptite já foram repetidas na caixa Sonhos e Pesadelos. Logo a próxima caixa deve trazer aí algo de novo. E, mano, pode notar, serão essas facas com as skins Chroma. Mas, já adiantando para vocês... Assim será uma Nomad Safira. Meu pai amado. Tio, juro. Coloquei aqui no servidor, né, através de plugins e... Meu pai amado. Que faca sensacional. Eu gosto muito de Nomad, tá ligado? Ninguém apostava que a Nomad faria mais sucesso que a Skeleton. E fez. Tá, mano, sensacional. Tá muito, muito louca. Gosto muito de Nomad. Simple fez todo mundo gostar. Essa faca, quando ela ser lançada, para eu conseguir a Safira, caso eu queira, logo no primeiro mês, assim, vou ter que, mano, pagar no mínimo 5 mil dólares. Depois, o preço estabiliza. Eu acho que o preço médio dessa faca será aí de 3.500 a 4 mil dólares. Mas, talvez, de início... Talvez não, né? Com certeza, de início, o preço estará inflado. Quem dropar, por pelo menos 5 mil dólares, vende. Já a Classic, que eu gosto muito de Classic também. Tem um problemaço que pode atingir aí a Classic Safira. Farei um outro vídeo apenas sobre, mas, enfim. A Classic Safira, na minha opinião, terá um preço semelhante aí, né, ao que eu dei para a Nomad. Gosto muito de Classic. A Classic tem essa animação involuntária. Então, ó, eu não apertei nada e ele faz essa animação. Eu acho que todas as facas poderiam ganhar uma animação involuntária. Hoje, eu acho que só a Classic que tem, se pá... É... A Butterfly tem também uma animaçãozinha simples, do dedinho. Mas, enfim. Acho essa animação sensacional. Gosto muito de Classic. E, basicamente, eu vou jogar um comp agora, usando a Classic e a Nomad Safira. Nomad para a Terra e Classic de CT. Vamos ver no game, mano. Se no game elas ficam legais, se no game elas farão sucesso. E eu quero que vocês comentem aí. Você é Team Classic ou Team Nomad? Eu não sei, mano. Se é Team Classic e Nomad. Eu gosto, acho que igual das duas, juro. Nossa, você é muito tirado, né? Meu Deus. Mano, a Classic é muito linda, cara. Vai voltar aqui, vai voltar aqui. Quer eu vou voltar? É. Tiririca, mano. Joel! O Tiririca! Peguei meio. E mais? Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Ah, ah, ah. Caverna. Desenvolvendo. Manguei. Larguei meio. Tomei aqui. Torou no rato. Nada rato. Nada menino. Tudo Tetris, guys. Pegaram caverna. Tu virou nova. Tem caverna. Boa. Vai, pode ter mais palácio, tá, guys? Pode ser, pode ser também. Tô botando B, véi. Que... Bora. Mano. Boa. Galera, eu gosto da Classic de maneira genuína mesmo. Não tem nada a ver com nostalgia, porque... Em jogar CS 1.6 eu joguei. Então eu gosto realmente do formato dela, eu acho uma foca interessante. Uma foca única. Nada parecido no CS GO. E essa safirazinha, meu pai. Smoke A, galera... Liga, liga, liga. Fala, liga, liga. Tem, tem que jogar. Tem embaixo da janela. Liga, liga. Liga, liga. O rei me ferrou, meu amigão. Liga, liga, liga. Liga, liga. Liga, liga. Padeira, tem. Liga, liga. Uma boa ideia, talvez, hein. Se pegar ou não vai? Se pegar ou não vai? Se pegar ou não vai não. Banguear. Pega. Banguear, palácio. Passou, me. Smoke, liga. Passou no meu não. Passou no meu não. Padeira não. Tem a B aqui, tá peit. Tem a B aqui, tá peit. Tem a B aqui, tá peit. Pera só. Olha. Ah, ele me viu, velho. Peguei ela. Tá peit, tá peit, tá peit. Ah, tá no meio. Meio dois moquei da ligação. Passa o final, passa o final. O geneal liga. Vai ser só no chalet. Caraca, mano. Tocadão. Banguear. Tem a B. Não, aí não. Eu troquei a janela. Valeu, valeu. Tô só vendo se passa a ela, tá? Tô, tê, 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 tê. Nada, palácio. Acho que você pode ir pra B, rapaziada. Vai B lá. Aí é minha. Tô rotado, tô rotado pra ver. Tá na cadeira. Tá na cadeira. Tá na cadeira. Tá caindo em contato esse cara aí, velho. Tá ali, encarço de mercado. Como que eu louco, ele só passou. Entrou aí, encarço de mercado. Tem tapete, tem tapete, tem tapete. Quã, quã, quã. Esse é isso, fudeu. Eu tomara só daí, eu tomara só. Que linda. Nice. Eu não tapo de jogo. Tô na, tô na, tô na. Não, os dois são na. Os dois são na. Tapete é meu, bomba aqui, gai. Você não acha? Futeu é meu, futeu é meu. Ct, 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 ct. Tem nem nele pro meu bem. Que erro aqui? Eu ct indo pro mercado, tá? Vou só fechar. Ó, mano. Quer que eu não caixou? Pode ficar, pode ficar. Tá vazado, tá ct. Tá ct. Tá ct. Menino ct4, um. Tentamos, ct1. Tá vazado, tá vazado. Tentamos, ct4. Tentamos, ct. Joguei, pai. Quer outra, bolta? Vou dar outra. Vou cravar a caverna aqui. Aham. Banguear. Banguear, banguear. Passou tetris. Tem tetris, ó. Não tem nada, não tem nada 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 Meu Deus Tudo lá rapaziada Bangar uma pro alto alguém Peguei Matou um já Eu larguei bem Eu larguei bem Peguei mais um Sandwich Vamo Não da pra entrar pezinho aqui Não da pra entrar pezinho aqui Nada bem aí por pouco Tô sago Vem rato Subliga, subliga, subliga Não da pra ver Liga, liga, liga Meio Peguei meio Peguei meio Caralho Palácio último Tá palácio Peguei dois Vamo clã Nossa senhora Tem carro Tem medo, tem medo, tem medo Tem o meu tapete Os caras brisaram né mano Botou o tapete Tem banho em palácio? Tem medo Tem medo, calma é Vamos pegar Lá dentro, lá dentro Me ferrei aqui agora Vai Tinha 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 Mamma minha Nossa Uma Esses Cara, mano Caralho Caralho Foi matado Tire esse Fiqueado Ai ferrou eu É só quatro cachorros. O idiota esqueceu de colocar a Nômade Safira. Amarelo. Tô errado. Vamos lá, então. Vamos de negueiro, cara. De terra, rapaziada, aqui nossa queridíssima Nômade Safira. Eu tava com a Classic e ainda tinha esquecido, mas a Nômade é sensacional, tá ligado? Ela consegue ser, mano, se pá, mais legal que a Classic e é mais provável também. Tem aqui, vô. Beleza, mano. Duas molas, não. Mola, mole a minha, ó. Tá nesse smoke aí, rapaziada. Boa. Ó a Bang da Oakley. Ela é boa, velho. Vou botar pro L aí, ó. Nossa, a Nômade, mano, é maravilhosa, velho. Meu pai amado. Meu pai amado. Que delícia, velho. Ó. Ai, que delícia. Galera, ó, presta atenção. Vou passar aqui a calma. Vou smoker a janelão. Quem sabe smoker L? Eu. Ah, o cara vai smoker L. Vocês vão esperar a smoke abrir e vão comer L. Quer dizer, comer liga, fechou. Isso. Ó, smokei a janela. Come e liga aí, galera. Vamo abrir aqui, verde. Tá maravilhosa, velho. Tá maravilhosa, velho. Palácio rushou. Olha ali, ali. Olha a entrada de smoke. Planta aí, verde. Palácio rushou. Planta aí pra nós. Clica. Pode clicar sem medo, sem medo. Espetta escondido, mano. Boa. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ah, papai. Aí, acabou. Aí, acabou. Aí, esqueça. Oi, né? Acabou ou não? Matamos o boss. Então é isso. todo mundo vai morrer ó, calma aí, segura um pouco que o L tá saindo a B tá sendo aberta pra nós onde tá a bomba? onde tá a bomba? calma, calma, calma os dois caem, os dois caem segura, segura segura, segura, segura olha, um tá indo pelo rato, então vai ser tapete costa peguei um passa a faca, passa a faca, passa a faca faquinha, bora só vale faca pegou pegou, pai comentei, vocês preferem nomad ou classic? mano, eu confesso que eu fiquei bem no meio, assim é o que eu quero as duas, tá ligado? é aquilo que eu comentei no início do vídeo, todas as as duas facas que eu gosto muito, que eu faço questão hoje eu tenho, na real quase todas não tenho exatamente a nomad e a classic porque eu queria uma safira enfim, ou uma que tem algum significado mas ninguém ainda fez muita história com uma classic ou uma nomad, só o simple usando aquela nomad blue jam, mas é umas 560 mil dólares tô de boa, enfim, quem sabe se inscreva no canal todos os dias, dois vídeos novos se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, seu canal é perfeito pra você então, ó, se inscreva aí embaixo tamo junto, valeu eu, Rinho, vou ficando por aqui até o próximo vídeo no canal, cachorro 1337 Fá! No! E aí E aí E aí E aí